Tem muita gente que tem medo de dirigir, dificuldades pra dirigir, e quando vê alguém dirigindo, ela se compara e ela pensa, eu não sou boa, eu não consigo, eu nunca vou conseguir dirigir assim. Quando eu tinha medo de dirigir, dificuldades pra dirigir, e eu via que uma pessoa dirigia muito melhor do que eu, eu olhava pra aquela pessoa e eu dizia, eu quero dirigir que nem esse cara aí, eu quero dirigir que nem essa mulher aí, esse é o meu modelo, eu quero dirigir bem, eu quero dirigir com segurança, eu quero saber o que eu tô fazendo, e eu não parei enquanto eu não alcancei aquele modelo de motorista. Você quer ser bom em alguma coisa? Você tem que investir em você, você tem que se tornar bom naquilo, não é motivo pra você parar de querer dirigir pensando que não vai conseguir. Ao invés de desistir, pega essa pessoa como um modelo, eu quero ser que nem esse motorista aí, eu quero dirigir com cuidado e atenção, e dominar o carro, que nem esse cara faz, que nem essa mulher faz.